A média móvel de casos e de mortes por covid-19 no Brasil subiu de ontem para hoje, segundo o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na comparação com agosto, o cenário ainda é de queda. A média móvel de casos está em 28.259, número muito menor do que o registrado há um mês. A de mortes está em 721, também abaixo do que foi contabilizado em 14 de agosto. No Ceará, o ritmo de casos e de mortes vem subindo há dois dias, mas o Estado acompanha a tendência de queda se os números forem comparados com exatamente um mês atrás. No Paraná, situação parecida, registro de queda nas médias de casos e de mortes em relação a agosto. Mais de 3,6 milhões de pessoas já se recuperaram da doença, segundo o Ministério da Saúde.